Senhoras e senhores Agora estamos no anfiteatro É o início do dia 3 E vamos ver qual é que vai ser a boa aqui Não é normal Muita coisa, muita coisa acontecendo Tem muita impressão de... Ah, é, agora o Tommy tá aqui com a gente, caralho Tomar um ar Por que ainda estão acordados? Insônia Vem ver isso aqui Pensei em ir pra casa via Ellensburg Tomara que dê pra chegar em Fall City amanhã Aí Eles mereceram o que aconteceu Mas ela ainda tá viva É isso que eu queria ouvir É É Tá tudo bem? Tem que estar Não tô com a menor vontade de passar de novo por Idaho Você devia estar preocupado com o que a Maria vai fazer contigo na volta Já enfrentamos coisa pior Mas olha só Eu tava passando por uma área chique da cidade E vi esse colar É bem brilhante Acho que é ouro de verdade Você acha que é ouro? É ouro, sim Deixa eu ver Eu sei dizer se é ouro Se for mesmo, a gente pode dividir o presente? Ah Vai achar seu próprio presente Como você tá? Tô bem Ellie Tô bem Valeu por voltar pra me ajudar Se um amigo tá com problema, eu venho Você é um bobão Tá certo, então eu digo Que certos amigos não tem jeito, melhor? Melhor assim Merda Ah, caralho Ah 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 Jesse Levanta Mãos pra cima Senão atira nele também Não faz isso, Ellie Sai daqui Levanta Agora Não se atreva, porra Cara essa porra Ah Merda Eu vou atirar Para Para Larga a arma Larga a arma Larga a arma Larga a arma Meus amigos Deixamos vocês viverem E vocês desperdiçaram Vai Pai Mano, ela matou o Jesse Velho Numa bala só Que filha da puta Mano Quatro anos antes Pai Pai Qual foi Você tem que parar Com isso Puta puta Velho Como é que ela achou A gente, mano Caralho Essa mina É foda Velho Que a mina É muito braba Tá ligado Caralho Ela matou o Jesse Ela matou o Joel Ela tá com Tome rendido E com a Ellie Rendida, mano Caralho Pai Cadê você Nossa Nossa Caralho Velho Eu tô refletindo aqui Sobre a possível História da Da Abby Tá ligado Por que ela Mano Ela é dessa Milícia Wolf Maluca Tá ligado Papai Ela fosse santa Tá ligado Cacete velho Caralho Caralho Lascou Será que dá pra subir Naquele telhado Então É isso que eu queria mesmo Mas Já dá um jeito De subir Só tem esse banquinho Aqui Alguma coisa Nesse Gazebo Aqui É um Gazebo Né Que chama isso Aqui Não é Gazebo Esqueci o nome Disparada Festival de luzes Do zoológico Cara Pra eu subir Eu precisaria de alguma Coisa Né Ali ó Tem um latão Ali ó Deixa eu ver se tem Alguma Ah Tem um vidro Ali em cima Se liga Acho que é por aqui Me deu Me deu Deixa eu pegar outra garrafa Que eu não sei Quando que eu vou precisar Tá ligado Deixa eu ver se tem Essa mina de novo Já tô puto Já velho Olha aquilo 1978 278 Claro lá Pronto E toda Devagar Devagar Ebb Ai Ebb Ebb Você Tá um pouco Lameada Meu anjo Você também Onde? Aí ó Quer saber Toda vez que você Dá um perdido desse Eu escuto um monte de bosta Ah fala sério Acredita se quiser Mas o pessoal Se preocupa com você A mata é segura Pai Ebb Ela tem ficado logo ali Do outro lado Daquelas árvores E? Vai dar cria Qualquer dia Vamos só ver Como ela tá E depois voltamos Eu prometo Tá Mas tem que ser rápido Viu? Eu tenho a minha garotinha Pra me proteger Como soube que eu tava aqui? O OMD durou, né? Ele fez o trabalho dele O que você fez pra ele falar? Eu pedi Ei Olha o que eu achei Uau 1978 Essa eu não tenho Na minha coleção Pode ficar É só prometer Não fazer besteira De novo Tá combinado E por que eu não acredito? Não consigo nem imaginar Bora Vamos procurar Pai Relaxa Você vai tá com o OMD rapidinho Peraí, que? Nada É só Reparei que vocês dois Estavam sempre juntos Mais que o normal Ai, meu Deus Desde quando você sabe? Eu sou seu pai Eu reparo Que nem quando vocês fazem O maior esforço do mundo Pra não ficarem se olhando Na minha frente Não tenho condições E ele faz você rir Isso é porque ele é muito idiota Eu gosto que ele me traga Eps, olha Rastros frescos Espera Isso é sua forma besta de mim Senhora lê rastros, né? Jamais faria isso Tá funcionando? Bom Eu encontrei você, né? É, mas Você roubou A gente faz de tudo Pra terminar o serviço Nossa Então você presta atenção Tem seus momentos De sabedoria Vamos ver se achamos Mais alguma coisa Dá pra procurar um rastro É isso? Tem grama amassada Aqui Grama amassada É sinal de que Alguém pisou Não é? Viu mais alguma coisa? Ainda não Continua de olho Tá Pra cá Tem alguma coisa Com certeza Ah não Eu vim daqui, né? Ou não Aqui, ó Tá aqui, ó Pera Eu vim daqui mesmo Não, eu vim daqui, guys Porra, Pati Você é burro Mano Eu já tô começando É que assim Pra mim já tá meio que claro Que vai acontecer, tá ligado? Não vou estragar Mas eu acho que É, pra mim tá meio que claro Tem alguma coisa a ver Com o pai dela E o Joe Eu e tal E tipo, elas davam mal bem com o pai E aí foi tipo Vingança Eita porra Mas, mano Não justifica Mas segue o baile Vamos ver qual é que é Olha só Ela já pariu Isso é placenta? Isso aí Eca E olha Dois rastros Ah, é um raspo pequenininho É ela Vamos Isso não tá com uma cara boa Caralho, é que tá acontecendo? Temos que soltar ela Tá tudo bem Fica calma Fica calma Ninguém vai te machucar Tá tudo bem Droga Entrou muito fundo Beleza, é que 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 é a cabeça Ebs, vem cá Aqui Eu vou segurar ela Tá bom Beleza Fica calma Calminha Já calma Já calma Doutor, você tá aí? Tô aqui, Owen. Aqui? Ei, vem cá, me ajuda a segurar ela. Precisamos de você lá, Owen. Segura ela! Anda! Aqui, toma cuidado. Tá bem. Tá segurando firme? Boa, ok. Vai lá, Ebbson. Quietinha. Quase. Puta que pariu. Tá todo mundo atrás de você. Vamos lá. Pai! O que tá rolando? Vem. Vocês viram já o colar de vagalume nele, né? Hum, já sei o que aconteceu. É, a gente mandou bem, né? Doutor, a garota apareceu. Que garota? As girafas, né? Aquela que a Marlene sempre fala. Encontraram ela nos túneis. Ela tinha uma marca de mordida no braço. Nem sinal de infecção. Não pode ser. Já estão fazendo exames, mas... Você tem que ir lá. Ai. Vamos. Ele é o doutor. Ele é o médico da cirurgia da Ellie. Tá ligado com o cérebro. Não tem outra opção. Tem que ter outro jeito. Não tem jeito de remover o espécime sem destruir o hospedeiro. O hospedeiro? Ela é uma menina. Não é uma placa de petre. Você acha que eu não... Eu tô ciente da situação. E tudo bem matar ela? Não, tudo bem pra mim desenvolver uma vacina que vai salvar milhões de vidas. Quantos vagalumes morreram por muito menos? Foi a escolha deles. Você tá me pedindo ou me informando que vai ser assim? Eu tô implorando pra você. E se fosse a Abby? Olha... É tudo que nós vivemos lutando, todos os sacrifícios, as coisas horrendas... Tudo isso vai ser justificado nesse instante. Se fosse a sua filha... O que você faria? Eu... Bebe. Eu te trouxe a janta. Obrigado, meu anjo. Olha... Marlene... Vai em frente. Obrigado. Vou lá contar pro Joel. Por quê? Ele atravessou o país com ela. Ele merece saber. Boa sorte na cirurgia. Ele puxou a faquinha pra não obstruir aquela hora. Tomou a decisão certa. É. Se fosse eu... Se fosse eu... ia querer que você fizesse a cirurgia. O que é isso? O que é isso? Tinha que matar as duas. Ah não, tinha que matar todos. Joel, levanta! Joel, levanta, porra! Para, por favor! Por favor, não faz isso! Joel, por favor, levanta! Não! 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 Queima no inferno, pendejo. Não, eu vou matar vocês! Oh, tá fazendo o que? Manny, uma limpa. Não, não. A gente veio pegar eles, só isso. É arriscado deixá-los vivos. Foda-se, porra! Mas é. Sem pontas soltas. Se matarmos eles, vamos nos rebaixar ao nível dele. Eles não fizeram nada de errado. Ah, é? E a minha cara? Foda-se a sua cara. Você devia ter ficado de guarda lá em cima, que nem eu mandei. Sai! Pra trás! Calma, gente. Ou o quê? Pra trás, porra! Calma! Jordan! Vai atirar em mim? Chega! Tá feito. Esse é ato dia 1? Eu vou viver... Eu vou rever todos os dias com a Abby agora? Os dias da... Abby! Opa! Calma aí! Tá tudo bem aí, Ebson? Tô, é só... E aí? Tô te procurando há um tempo. Tão procurando a gente. O Isaac quer a gente na base. O quê? Tá falando sério? Infelizmente. Melhor a gente ir. Tem que ser agora? Sim. Vámonos. Tá bom. Caralho, meu pescoço. Aí, valeu por me ceder o quarto ontem à noite. De boa. Quem era dessa vez? A menina da cozinha? Nada. A menina do tempo. Ela desceu a montanha. Ah, cientista. Legal. É, ela é empolgada até demais com esse trabalho. Alugou meu ouvido por causa de uma tempestade e... Sei lá. Mas valeu a pena? Ah, com certeza. Posso morrer feliz agora. Você devia. Nunca vai arranjar alguém melhor que ela. Ela também. Um cavaleiro nunca conta. Vou lá falar com o meu pai. Tem alguma comida? Tá, beleza. Viveu algo bem... Caliente. Vai ser o que eu arrumar. Aí o cicatriz estava de joelhos, né? Exame. E eu fui pra amarrar e capturar ele, quando de repente o puto tirou uma faca... Bom te ver também, Abby. Caralho, Jordan. Eu não te vi aí. Quer ir com a gente no Cerevena? O Man e eu fomos chamados na Bave. Vai fazer o que no Cerevena? Vão evacuar o hotel e a escola. Pegamos suprimentos e trazemos todo mundo de volta pra base. É sério? Dá pra acreditar que a gente vai recuar depois disso tudo? Pode não ser bem isso. Não voltou. Pelo menos a Lia pode vir mais cedo da estação de TV. Tem isso? É. Vou indo. Que tua sobrevivência seja longa. E rápida a sua morte. Eles saem juntos bastante quando eu tô na rotação. Come, por favor. Oi, tudo bem? Ah, Abby. Como o senhor tá? Ótimo. Quero falar pra ele cortar essa coisa. Ah, já tentei. Tô bonito. Tá horroroso. Bueno. Temos que ir andando. Cuida, Beni. Prometo. Por você. Eles têm uma comunidade. Eles têm uma sociedade. Quem quis a vingança foi ela. Ela foi atrás do Joel. E aí eles viraram os Wolfs. Borrito. De novo. Tá. Abby, o que tá fazendo? É uma arma boa. Ei, teremos preço. Dá-me três boletos. Peraí, cara. Tem fila. Beni, que porra é essa? Licença. Espera a sua vez igual todo mundo. Estamos indo pro front. Porra. Ah, que vergonha. Por que você pegou três? Devolve-o. Calma, não surta. A Mel vem com a gente. Beni. Cadê a sua mochila? Tá no quarto? Por que tá fazendo isso comigo? Por que eu me importo com vocês? E eu cansei dessa besteira toda. Ela sabe que eu vou junto? Sabe. E ela tá de boa com isso? Sim. Por que esse sim parece mais um não? Qual o sotaque? Fala sério. Para de paranoia. Eu acho que você curte me deixar desconfortável. Não. É uma oportunidade pra vocês duas seguirem em frente. A gente mal se falou desde que saiu de Jackson. É pra eu fingir que não aconteceu nada, por acaso? Claro que não. Vocês precisam é conversar. Ela queria o Joel morto, igual a todo mundo. Mas ela não é igual a todo mundo. Ela nunca tinha machucado ninguém daquele jeito. Ela mata cicatrizes o tempo todo. Não do jeito que foi com o Joel. Não esquece. Nós somos brutos. Ela é médica. Pô, Abby. Ela é da família. Faz isso por mim. Tá? Vou tentar. É só isso que eu te peço. Arruma as coisas. Eu vou pegar a mel. Tá. Sorria. Não enche. Olha o tamanho da... Cientista? Não sei. O apartamento dela que ele usou, né? Olha, mano. Eles têm uma comunidade, tá ligado? Tipo, eu entendo o motivo dela. Mas também ela tem que entender o motivo dos outros, tá ligado? Tipo, que tudo bem. Que é um pouco egoísta do Joel. Ele podia ter curado a sociedade inteira. E a própria... Provavelmente a... Toque, toque. A Ellie teria essa opção. Pronta pra ação? É, quase pronta. A Mel é a que queria, inclusive, matar a Ellie, tá? Bom lembrar. E aí, o que o Owen tem a ver com isso? Temos que pegar a Alice no caminho. Ei. Se esforça mais. Convocaram vocês pra quê? Mais uma moeda. E parece... Sei lá. Pior. Yorkun. Bom, ele tem se queixado de uma dor aguda no punho. Mal consegue segurar uma colher. Vou ver se consigo nos analgésicos pra ele. Eu soube que transferiram você e o Owen pra sessão 96. Foi. É bacana lá. Tem um monte de famílias. Ficando animados? Pro bebê? Ver aquela meninada correndo solta. É. Tô me preparando. Um monte de bebê chorando. Olha, gado, sol. Ele ainda não viu. Ele tá na ronda com o Danny. Danny? Credo. Que azar o dele. É. Liberando a Alice. Ela tá brincando lá dentro. Ótimo. Abby, pega ela pra mim. Oi, garota. E aí, sua doidinha. Eu adoro essa cadela. É a única que aguenta a sua chatice. Deixa de ciúme. Oi, Yao. Vamos lá pros caminhões? Vamos lá, então. Vem. Ah, e aí, moço. Tá, beleza. Já que você pediu de um jeitinho. Que bonitinho. Vambora. Ele... Descansa em paz, Wolf. Vamos gostar de um sossego. Ei, Pat. Ei. Ei, Pat. Me vêu de sempre? Pode deixar. Gracias. Quais carros estão aí? Pega o S-24. Eu dirijo. Estamos saindo. Pendeu. Eles têm uma comunidade braba, forte. O que que eles foram ir lá pra Jackson, tá ligado? Tipo... E aí, bora fazer uma aposta? Quem perder, limpou a pé. Hum, arriscado. Mais acertos com o carregador cheio? Demorou, cabrão. Os caras queimando munição. Eles tinham tudo, tá ligado? Os caras queimando. Tchau, tchau. Tchau. Mais munição, se vocês precisarem. Que cachorrinha mais linda. Também senti saudade. A Alice vai na frente. A Mel está grávida. Ela precisa de ar fresco. É bom assim, vamos ver isso. Gracias. Tem dormido essas duas? Não, amor. Quer que eu pegue alguma coisa na farmácia? Não, estou bem. Para mim é tranquilo. Está certo? Está de boa. Estou bem com o pensamento. Estou aceitando umas tarefas a mais. Você e o Rose. Como assim? Aí, man. Está indo para onde? Dois. Canião S-24 indo para dois. Longa seja sua sobrevivência. E rápida a sua morte. Cachorrinho com a cabeça para fora. O que você queria dizer do Owen e o Rose? Eu não vejo ele já faz duas semanas. Ele fica aceitando qualquer tarefa? Ele conversou com você? Te contou alguma coisa? Não, a gente ainda não. Tipo, eu vi ele no refeitório, mas... A gente não está se falando. A gente não está se falando. Caralho. Caralho. Vámonos! O que é isso? Cachorro, cadê o cachorro? O cachorro tá bem. Vamos ver se esse lugar é seguro. Aí, Ips. Tem tudo o que precisa pra fazer uma bomba de PVC. Entendi. Bomba de PVC? Ricochetei e explode após um breve intervalo. Ela fabrica duas bombas. Peraí, deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Mas é aquilo, tá ligado? Agora, tipo, ah não, os vilões são cicatrizes. Ah, meu irmão. Então, na próxima, a gente consegue humanizar todo mundo se for assim, tá ligado? Só não, o Joe, que acabou com a cura de um milhão de pessoas. Bosta. Foda. Toca fogo. Já foi, já. Easy. Acho que eu vi um gatinho. Vambora. Que? Caralho, full upgrade, velho. Mano, o que é isso? Quanto tempo a gente vai jogar com esse personagem, velho? O que tá acontecendo? E a história vai travar daquele... Mano, esse jogo tá tirando. Caralho, é bem burra. Fodeu. Nossa, o cachorro. Vai, Alice! Qual é? Nossa! Cacete! Cacete! Agora lascou. Agora fodão. Cacete! Caralho. Uma hordinha, uma hordinha nervosa já, mas também não é como se eu estivesse no começo do game, né? Tipo, uma continuação. Menos habilidades, minhas armas não estão aqui, mas... A skill já tem que estar acumulada a essa altura do campeonato, né? Ai, que bosta, se eu soubesse que tinha umas gôndolas cheias de comida aqui, eu não tinha usado um magic kit, mas tudo bem. Aí, galera! Acho que eu encontrei uma saída! Só que lado de fora tem uns cicatrizes, né? Vambora. Pode deixar. Primeiro as damas. Mais um mês e eu não passava mais. Pode ir, Ebson. Primeiro as damas. Te adoro, Ebson. Beleza. Abby, isso me lembra a estufa do seu pai. Pois não devia. As plantas estão todas vivas. Bem pensada. Quer saber? Isso é bom. Vocês precisavam do momento. Cala a boca, Manny. Já estão próximos. Cara... Eu tô um pouco aflito, na real. Confesso pra vocês. Tipo assim, da hora. A gente vai ver a história da Abby. A gente vai entender o outro lado dessa moeda. Toda história tem dois lados. Toda história tem duas versões. Isso é interessante. Mas eu tô agoniado com o que tá acontecendo com a Ellie lá no futuro. Tipo, e eu não... Eu não vou fechar a minha cabeça, tá ligado? Mas eu não sei se tem muita coisa que o jogo faça que vai tipo... Mudar o meu conceito dessa história, tá ligado? Tipo, que vai de alguma maneira... Mano, beleza. Eu entendo que é uma história que... Que não... Tipo, né? Que todo mundo é meio que vilão. Não tem vilão. Tem mocinho, tá ligado? Todo mundo tá lutando pela sobrevivência. Na luta pra sobreviver... É isso aí, tá ligado? Essa é a parada. Mais uma moedinha colecionada. Tem... Um jogo de bebida que você pode jogar com isso aí. Talvez mais tarde. A bave tá bem à frente. Nenhum cicatriz aqui. Estão por aí. É. Vamos nessa. Viu o cachorro, gente? Tá aqui já. Escalou mais rápido que todo mundo. Cacete. Lembra quando a gente passava por aqui sem ser emboscado pelos cicatrizes? Tá com saudade da trégua? Dias mais fáceis, né? Fáceis demais. Nós baixamos a guarda. Eles penduraram o esquadrão inteiro. Foi retaliação por termos atirado naqueles moleques. Tá, mas os garotos atacaram o nosso pessoal. Você teria feito o quê? Eu sei lá. Não encher eles de chumbo? Ué, eu ia tentar salvar o pessoal. Meni, são só garotos. Não é culpa deles. Nem nossa. Isso tá na conta deles. Aí, ó. Tá bom. Quer dizer... Não quero atrair. Quatro anos atrás de uma vingança. Tem algo bloqueando a porta. Vai ver que tem outra entrada. Aqui em cima. Manny, vê o que tem lá em cima. Vamos puxa comigo. O cabo agarrou em alguma coisa. Prontinho. Sobe aqui. Mel, fica com a Alice. Vou tentar abrir a porta. Tentem achar a outra entrada. Legal. Cuidado. E aí? Nem sinal do cicatriz. Nossa. Alto pra caramba. É, é alto mesmo. Agora sim. Beleza, Mel. Entramos. Eu tô na porta. Vou levantar pra ela. Tá. Vem. Rápido. Mas eu vou te falar. A Abby é braba, né, velho? A Aminé foge pra caralho. Luta bem. Atira. Puta vida. Olha só isso. É uma oficina de barcos. Antes de lembrar desse lugar. O comando tá sempre atrás de peça se falta. O sino então vai ter pecinha pra eu upar minhas armas, né? Tem mesinha. Ou não. Aqui. Bancadinha. Dá um grau nas armas. O rifle é bom pra caralho. Rajada, capacidade e mira. Meu pai servava pra testar um barco desses. Eu enjoava toda a santa vez. Eu detestava. Manny, melhor você não engravidar. Fazendo o possível. Puta, tudo muito caro, hein, mano? Vamos melhorar a cadência desse revólver aqui. Ah, a gente vai ter melhorado a capacidade logo pra acumular mais munição, né? Tudo bem. Aumentei a cadência e depois eu aumento a capacidade de munição. Acho que eu vou pôr a pistolinha porque o rifle é bom, tá ligado? E tipo, eu não quero meter rajada nele nem 6x. 4x, né? Que no caso é a dele. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Joga lá no meio. Mete em cima. Mete embaixo. Mais suplementos. É, eu tô achando tudo em excesso pra ela, né? Mais peças, mais suplementos. Eu imagino que de fato eu vou jogar um pedacinho da campanha agora com ela. Mas com certeza é mais curto do que com a L. Clareza no modo de escuta. Prender o fôlego. Tá. Mas eu tenho mais árvores pra liberar com ela. Isso é fato, né? Porta trancada. Caminho superior. Não. Aqui dá pra subir. Será? Não dá. Tipo, ela é um personagem bem forte, tá ligado? E é da hora. Porque tem um certo momento lá no último The Last of Us 1 que a gente joga com o Joel o tempo inteiro. E aí tem aquele momento que a gente joga com a Ellie. Que o Joel tá na neve e tal. E aqui não, né? Aqui a gente tá... Tipo, a gente trocou de personagem também. Tá bom. Só que agora a gente veio, tipo, pro outro lado da história, né? Como se, sei lá, se a gente tivesse jogado com o David por um tempo, assim, tá ligado? Eu seguro aqui. Vai. Vai. Ai. Que bom que você pegou essa carona. Pois é. Me lembra de agradecer o Manny. Ainda bem que eu tô com vocês. Ia ficar chateada se vocês se perrassem e eu não pudesse ajudar. E aí? Por que você anda me evitando? Eu não tava te evitando. Qual foi? Você nem falou comigo desde o lance em Jackson. Eu sei lá. Acho que fiquei... Abalada com o filho também. Você acha que o Joel eu não merecia aqui? Acho que merecia até pior, só que... Eu não queria ter participado daquilo. Saquei. Que tipo de gente é capaz daquilo? Não foi isso que eu disse. Vamos tentar chegar na clarabóia. Tá bom. Tá, agora vai dar pra abrir essa porta aqui? Só se foi isso, né? Hum... Já gostei. Ok. Porra, tentei há duas horas subir isso aqui e não consegui. Vai lá. Um, dois... E vai! E vai! E vai! E vai! Qual é a ideia? Só um segundo. Tá fazendo o que aí? Tirando a gente daqui. Tá, só... Pega leve. Uma vantagem de estar grávida. Centro de gravidade baixo. Eu vou confiar em você. Rolou. Ah, ela vai abrir a porta, vai. Tá. Beleza. Mais perto ainda da clarabói. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar aqui ou se a gente vai ter que descer. Assim. Boa. Boa. Nightquitzinho. Ah, mais uma linha de treinamento. Operações de furtividade. Eu ganhei agora a nova linha. E já tem espaço pra mais uma. Fabricar facas. Hum, interessante. Beleza. Então, é uma linha furtiva agora. Gameplay dela lembra mais o do Joel, né? É... Até, por exemplo, o jeito de matar. Vocês viram? Tá tentando consertar o troço lá. Tá. Mas ele diz que logo, logo, tá pronto. Logo, logo. Cada um com suas manias. Cara, deixa eu ver se essa corda é longos. É. E as minhas moedas idiotas. Hum. Então, se eu subir por ali, vamos ver que caminho que eu posso fazer. Porque... Eu preciso dar um jeito de subir ali, ó. Mas como a gente chega no passarelo? Isso que eu tô tentando entender. Tem um... Umas estacas de metal por aqui. Só se de alguma maneira eu me chacoalhasse, tá ligado? Pior que essa corda... Essa corda é meio curta, manja? Meio foda isso aqui. Qual que é a fonte da corda? A fonte da corda é essa aqui, ó. Então, o ideal é que eu arremesse ela daqui pra algum lugar, tá ligado? Vamos pensar de assim. Ah, já sei. Acho que assim vai rolar, hein? Não. Não é a Barra Azul. Cara, em teoria eu tenho que subir ali, ó. Deixa eu ver se tem algum jeito, né? Tá. Essa aí promete. Acho que é isso mesmo. Então, eu vou daqui pra cá assim, ó. Não. Ah, tá. Achei, 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 achei. Deve me dar... A gente pode usar a escada pra chegar lá. Ah... Boa... Porra. Aí dei mole, hein, chat. Aí dei mole. Vocês já devem estar me xingando, falando... Pô, Pati, você é burro! Eu fiz o arremesso certinho da corda. Meu problema foi a escada. Eu não tinha me ligado. Boa. Ó, que descida. Tá batendo a vertiginha aí? Quando eu olho pra baixo, bate. Olha eles aí. Manny! Já deixamos aí. Beleza. Olha. Bave, doce bave. Quase lá. Deve dar pra cortar pela ferroviária. Quer sair desse telhado antes? Por favor. É até difícil de imaginar que você tem medo de alguma coisa. Não sou tão corajosa quando você pensa. Ah, por favor. Eu jamais conseguiria fazer as cirurgias que você faz. Eu ia surtar com a possibilidade de ferrar tudo. Você acha que eu também não surto? Bom, até onde eu sei, meu pai sempre falava que você era a melhor aluna. Falava? Bom, você sempre falou que ele era um idiota. Vem. Alice, vem cá, princesa. Vocês duas demoraram, hein? Tudo tranquilo por aqui? Sim. Não gosto disso. Bom, já estamos quase na bave. Cara, quando voltarmos pra casa, eu vou capotar no sofá. Assistir um filme e beber até desmaiar. Ah, é? Beber o quê? Ah, é? Qual filme? Perguntas difíceis. O filme é aquele... Como se chama? Da garota que monta um lobo. Ah, eu adoro esse. E pra beber? Meu mescal da festa da semana passada. Peraí. Tá falando do nosso mescal? Sim, sim, sim. Eu vou guardar um pouco pra você. Eu bem que queria beber alguma coisa agora. Se eu não estivesse grávida... E no meio do corre... Alguém me deixa voltar a jogar? Eu quero quebrar isso aqui, por favor. Alcool. Arramadinha de Indiana. Mais um colecionável. Ah, interessante. Marta. Agora que a trégua foi pro saco, não dá mais pra usar esse lugar como ponto de encontro, não. Vai brotar cicatriz que nem barata por aqui. Eu já peguei todos os meus suprimentos, mas deixei as suas armas trancadas no cofre pro caso de você precisar delas quando chegar. Aposto que os cicatriz não vão nem chegar perto, porque o cofre é muito do mundo antigo pra eles. Bando de burros e esquisitões. Toma cuidado e até logo. Pô, p.s. Ainda tô usando o bilhete premiado como código. Beleza, então. O cofre. É isso aqui? Não, aquilo ali é um freezer, aquilo é um gaveteiro. Então, o cofre em teoria deveria ser aqui, né? Pelo que diz a mensagem ali, mas não é. E aí parece que tem um tal de bilhete premiado que eu não sei onde tá. Sei lá, entendi nada. Segue o baile. Esse aqui tá fechado. Esse aqui eu provavelmente não vou conseguir subir. Pra lá também não é o caminho. Dubi, 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 du. Cadê você? Quero arma, bebê. Cara, é por aqui, tá ligado? Mas não naquela porta... Ah, aqui, achei, ó. Tava escondidinho, escondidinho. Ah, então. Mas aí o bilhete premiado aí me trollou, hein? Que bilhete premiado? Que ainda é o código. Porra, hein? Não faço ideia. Que merda, hein? Pãe, já peguei todas as minhas submesas. Deixa eu ver. Ainda tô usando o bilhete premiado como código. Porra, aí trollou muito. Eu não faço ideia qual que é o bilhete premiado. Vou ter que ir embora porque eu não sei. Ah, lascou. Não faço ideia do que é isso de bilhete premiado não, guys. Ah! Blue Marlin. Nova I. Será que é isso? O bilhete premiado é isso aqui? 08-15-12? 08-15-12 deve ser. Vamos tentar. Ah, legal. O cachorro me travou. Ah! Ah, legal. O cachorro travou todo mundo. Vou tentar. 08-15-12. Vamos ver se é isso. 08-15-12. Não. 08-15-20. 08-15. Não. 21 não vai ser mesmo, né? Porra. 08-15. Não, não é. É, guys. Não faço ideia. Que bilhete premiado é esse, não? Achei que talvez eu fosse achar ali. Não achei. Mas deu tempo do vídeo nesse meio tempo. É isso aí. A gente vai parar mais esse episódio por aqui. Não percam o próximo vídeo. Já, já sai. Assim que você acabou de ver esse aqui, já deve ter o outro aí entrando no ar. Que é a continuação da história da Hebe. Muito obrigado. Todo mundo tá deixando, todo mundo tá deixando like, todo mundo tá comentando. Nos vemos em breve. Já vou começar daqui. Acho que talvez só vai dar uma exploradinha pra procurar o tal do bilhete premiado. Mas voltaremos muito em breve. Segue o vibe. E aí Tchau. Tchau.